Hoje pela manhã eu fui surpreendido com uma notícia muito chata, muito triste. Ao longo desses seis anos de Domingo Show, nós salvamos muitas vidas, porque lá no Domingo Show uma das coisas mais mágicas era contar histórias de pessoas e mudar a vida e mudar a história dessas pessoas. Ao decorrer de seis anos de Domingo Show, eu contei e ajudei muitas pessoas. Pessoas que ninguém acreditava mais, pessoas que tinham feito muito sucesso e que ninguém mais lembrava, ninguém mais tocava, ninguém mais queria saber dessas pessoas. E uma dessas pessoas foi o Paulinho Paixão. Grandes cantores tiveram músicas de Paulinho Paixão. Simone Simaria, Gustavo Lima, o Chame do Avião, o Léo, mas muita gente cantou músicas compostas por Paulinho Paixão. E eu recebi a notícia que o Paulinho Paixão, que nós internamos ele por causa das drogas, foram duas internações. Na época nós levamos ele lá para o Alexandre Castanheira, meu amigo, lá da clínica Huskley, que já salvou tantas e tantas vidas. Nós, na época, contamos a história do Paulinho Paixão e na época eu internei ele. Eu falei para ele, ou você larga essa teimosia, chegou a hora de você cuidar de você. E na época ele aceitou. Ele ficou muito bem, saiu bem de lá. E o Paulinho Paixão morreu num acidente lá no meu Piauí durante a madrugada. O destino, uma coisa tão assim, que ele sofreu um acidente, capotou o carro. O carro ficou bem danificado, mas ele chegou a fazer um vídeo. Olha, capotei o carro aqui de madrugada. E saiu do local bem, saiu sem ferimentos graves. Só que depois a gente não sabe o que deu na cabeça dele. Ele pegou uma moto, horas depois, e voltou no local do acidente. Não sei o que ele foi fazer lá. E quando ele retornou, ele estava voltando para o local do acidente, horas depois de ter sobrevivido. Agora com o moto, ele sofreu um acidente de moto e teve aí gravíssimos, gravíssimos ferimentos e faleceu. Morre um grande músico, um grande compositor, um cara que o domingo show, a Record, que nós fizemos de tudo. A internação dele, ele entrou lá completamente dependente e saiu de lá. Então, vamos lá.